Você puxa daí pra nós ou não? Então puxa aí Aí é bonito, hein? Essa é pra machucar o coração Alô, Jiménez Estou escrevendo essa carta meio aos plantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte E não pude te contar Quando você lê Eu vou estar bem longe Não me enxugues tão covarde Só não quis te ver chorar Perdoa, amigo São coisas que acontecem Dê um beijo no menino Hoje eu não vou mais voltar Chama aí Como eu poderia dar Aé, aé, aé E o quê? Aé, aé, aé Ola se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Fá sozinha, não vou mais Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é briga de momento Ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir E aí vai você Sem saber se vai voltar Lindo Mas não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo vou parar Enlouquecer É pior É pior Duvidar Duvidar E perder Sim Estar na hora Desse jogo Se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Mesmo te amando Posso te dizer Adeus Adeus Enquanto a cidade De dor Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agagado em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Canta junto assim Você vai Vem Quero amar seu corpo Vem Namorar sem te Se eu chego Sem depressa Te acabar Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Rapaz, se essa tava boa Imagina essa aqui, ó Alô, Lu Fala comigo, bebê Posso falar ou você fala? Outra vez Cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto De saudade Meu amor pra você Eu guardei Meu coração Carregado de amor Carregado de amor Abate Eu só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzir Eu só penso em você Solta assim, vai Então se solta Você Faça o meu coração De cima Vem pra o meu coração Cuida Cuida Aqueci o E aí Solta o seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Alô, os parentes Rapaz do céu Aí você quebra eu, moço Essa é doida, Júlio? Pelo amor de Deus Essa é pra Chama Quem nunca te esqueceu Obrigado.